E aí cara, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Menis, trazendo mais um vídeo para o canal, galera. Hoje eu estou de volta para mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer essa casa medieval que está logo atrás de mim. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer a parte externa e a parte interna, mas então, bora lá. Então galera, primeiramente vocês vão precisar desse espaço aqui, é um espaço de 17 por 9 blocos e vocês vão precisar destes blocos aqui. Os blocos que a gente vai estar utilizando mais são estes blocos aqui da linha da frente, principalmente o pinheiro e os blocos de pétala. Primeiramente nós vamos subir as colunas da nossa casa, então nós vamos começar aqui pelo lado esquerdo e vamos subir 4 blocos de tronco de pinheiro. Então 1, 2, 3, 4 blocos, nós vamos pular 5, 1, 2, 3, 4, 5 aqui pela direita e no sexto a gente vai colocar, vamos subir mais 4, 1, 2, 3, 4 blocos. Vamos vir aqui na diagonal e vamos subir mais 4, 4 blocos, vamos pular mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, vamos subir mais 4, vamos virar agora, vamos pular 3, 1, 2, 3 e vamos subir aqui mais 4 blocos. Vamos virar para dentro e vamos pular aqui mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto bloco a gente vai colocar mais 4, vamos vir na diagonal igual a gente fez ali, vamos subir mais 4 e vamos pular mais 5 e vamos colocar mais 4 até alinhar com este daqui. Agora com os tijolos de pedra vamos pegar os blocos e vamos colocar 1 em cada canto e vamos colocar aqui 1 no meio, mesma coisa aqui, vamos colocar 1 em cada canto e 1 no meio, aqui vamos colocar 1 em cada canto e 1 no meio, desse jeito aqui, mesma coisa aqui e mesma coisa aqui também. Aqui na frente, nessa parte de cá vai ser a porta, então aqui a gente vai colocar uma escada e vamos colocar a escada em todos os cantos, menos aonde nós vamos colocar a porta, desta forma aqui, certo? Menos nessa parte de cá. Agora onde a gente colocou os blocos, vamos pegar as tábuas de bétula e vamos subir até chegar no topo da coluna, vamos fazer isso em volta de toda a construção. O de vocês é pra estar desta forma aqui, agora então vamos pegar as escadas de bétula, na pequena porta a gente vai pular 2 e vamos colocar uma escada invertida, desse jeito com um bloco em cima. Aqui vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai pular 1 bloco e vamos colocar a escada em cima e vamos colocar bloco, escada invertida pulando 1, 1 bloco, escada pulando 1, 1 bloco e vamos fazer isso em volta de toda a construção, tá? Vamos colocar aqui as escadas. Agora é só a gente finalizar colocando os blocos em cima. Agora, com o barril, a gente vai chegar aqui e vamos colocar um barril na frente de cada coluna, desta forma aqui. Vamos colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, em frente de cada coluna. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Depois que vocês fizerem isso, vamos pegar as escadas de pinheiro e vamos colocar em cima de cada barril. Aqui na parte de trás também, nessa parte a gente vai colocar um desse jeito assim. E é depois colocar normalmente em volta, fazendo a curva desta maneira. Agora, a gente já tá pronto pra gente fazer o telhado. Então, pra isso, a gente vai pegar aqui as escadas de pinheiro e vamos colocar 2 aqui em cima desse último bloco, desse jeito aqui. Na frente desse bloco, a gente vai colocar 2 blocos, um em cima do outro. Vamos colocar agora uma escada normal. Vamos colocar uma escada invertida. Vamos colocar um bloco. Escada normal. Escada invertida. Vamos colocar um bloco e escada normal. Agora, a gente vai vir pro outro lado, certo? Vamos pegar 2 blocos, colocar 2 blocos. Desta forma aqui. Vamos colocar as escadas viradas pra frente. Outro lado, escada invertida. Vamos colocar um bloco e escada normal. Escada invertida. Um bloco e escada normal. Até chegar aqui no meio. Agora, é só a gente chegar aqui na ponta e colocar uma escada invertida desta forma. Agora, a gente com as escadas, a gente vai continuar seguindo a linha até chegar do outro lado da casa, até pular um pra frente deste jeito aqui. Aqui do outro lado, vamos pegar aqui as escadas e vamos fazer um V deste jeito aqui. E agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Vamos pegar os blocos, vamos subir mais 2. 2. Vamos subir aqui. 1, escada normal. Depois, escada invertida. Depois, um bloco. Escada normal. Escada invertida. 1 bloco e escada normal. Chegou no meio. Vamos chegar aqui do outro lado. Escada normal. Invertida. Bloco. Escada normal. Invertida. Bloco. Escada normal. Chegando aqui na ponta, vamos colocar a escada invertida deste jeito. Vamos continuar o caminho até a gente chegar aqui agora. Fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, mas dessa vez, como os blocos são menores, o telhado vai ser menor também. Então, a gente vai pegar aqui o bloco, colocar 2, desse jeito que a gente fez lá. Escada normal. Escada invertida. Bloco. Escada normal. E aí, já vai acabar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa deste lado. E agora, a gente coloca uma escada invertida na ponta pra fechar. Antes de fecharmos o telhado, nós vamos chegar aqui deste lado. Nós vamos pular 2. 1, 2. No terceiro, a gente vai quebrar. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. 1, 2. E no terceiro, nós vamos quebrar. E vamos colocar blocos dessa forma. Agora, a gente vai subir mais um bloco, desse jeito aqui. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros telhados. Colocando a escada normal. Escada normal. Escada invertida. Bloco. Escada invertida. Bloco. Escada normal. E escada normal. Dessa forma, na ponta, vamos fechar. E a gente vai fazer um mini telhadinho deste lado aqui. Agora, com a madeira de mangue, a gente já pode fechar o nosso telhado. Então, a gente vai pegar aqui o bloco de mangue. E vamos colocar aqui. A gente vai pegar as escadas. E vamos colocar aqui na linha das escadas. Onde vai ter a linha de bloco. A gente vai colocar bloco. E aqui, com as escadas, a gente vai colocar a linha das escadas. E vai ficar desta maneira. Vamos fazer a mesma coisa deste lado aqui. E agora, nesta parte aqui, a gente já pode fechar até o outro lado. Deste jeito aqui. A gente vai pegar as escadas. E vamos fechar até o final. Aqui neste meio, a gente vai deixar livre por enquanto. Agora, a gente vai chegar neste lado maior. E vamos fazer a mesma coisa. Pegar os blocos de mangue. Vamos chegar até o final. Vamos pegar as escadas. Até o final. E vamos fazer isso até acabar. E agora, a gente vai pegar e fechar estes buracos que ficaram aqui. Primeiramente, a gente vai pegar aqui o bloco de pinheiro. Certo? E vamos colocar nas pontas. Deste jeito aqui. E na frente dele, a gente vai colocar uma escada invertida. Certo? Então, vamos chegar aqui. Todas as pontas. Colocar uma escada invertida. Deste jeito aqui. Até chegar aqui. Pronto. E agora, com o meio bloco, a gente pode fechar todo este espaço que ficou. Então, vamos colocar aqui os espaços. Meio bloco. Aqui também. Até chegar do outro lado. E agora, a gente vai pegar. Vamos pular um. E vamos colocar um meio bloco. Pular um. Meio bloco. Pular um. Pular um. E vai ficar deste jeito. Aqui. No outro lado, a mesma coisa. Aqui em cima, né? A mesma coisa. Pular um. Vai ficar certinho. E aqui, a gente vai colocar um só. E vai ficar desta forma aqui. Agora, ainda no telhado. A gente vai chegar aqui. Onde estão as escadas. Certo? Nesta parte maior. Vamos pular dois. Aqui no bloco de mangue. Então, um. Dois. No segundo bloco de mangue. No terceiro, a gente vai quebrar três blocos desse jeito aqui. Certo? Então, vai ficar um, dois, três. E a gente vai quebrar mais três pra cá. Agora, a gente vai pegar aqui as tábuas de pinheiro. Vamos colocar um em cada canto desse jeito aqui. Umas escadas desse jeito aqui. Uma escada pra cá. E uma escada pra cá. E vamos colocar uma escada invertida aqui. Agora, a gente vai quebrar aqui. Pode quebrar. E aqui em cima, a gente vai colocar um bloco de pinheiro pra aponhar. E depois, a gente vai colocar aqui uma escada invertida. A gente pode quebrar. E vamos colocar aqui uma laje de pinheiro desse jeito. E depois aqui, a gente pode colocar um bloco assim. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai pular três aqui, né? Ou dois. Um, dois, três. E vamos colocar aqui, né? Dois de mangue. E um e três aqui, contando com um bloco de pinheiro. E vamos colocar um bloco em cada lado. Certo? Vamos colocar aqui uma escada em cima deles. Vamos colocar aqui uma escada invertida. Um bloco aqui pra apoiar. Vamos colocar aqui uma escada invertida. A gente pode quebrar o de trás. E vamos colocar aqui laje. E depois um bloco de pinheiro. Agora, pra ficar legal, vocês podem quebrar esse de baixo. E colocar uma escada de mangue. E aqui a gente pode colocar um alçapão. Opa! Um alçapão aqui desse jeito de pinheiro, certo? Vamos colocar a mesma coisa do outro lado. Vamos colocar o alçapão aqui. E também vamos colocar as escadas de mangue desta forma aqui. Agora a gente vai pegar a laje de pinheiro nesses espaços que ficou grande. A gente já vai tampar já. Mas vamos pegar aqui a laje e vamos fazer uma linha, certo? E vamos colocar uma laje em cada canto, desse jeito aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos fazer uma linha. E vamos colocar uma laje em cada canto, desta forma aqui. Aqui desse lado que ficou sem nada, a gente vai pegar as escadas. E vamos colocar as escadas dessa forma aqui, certo? E agora a gente vai continuar com a laje. E agora a gente vai chegar nesses cantos aqui. Vamos colocar... Fazer um V, desse jeito aqui. E vamos pular um. E colocar, pular um. Colocar, pular um. Vai chegar até o canto, desse jeito aqui, bem certinho. E vamos fazer, pular um, pular um, pular um, pular um. E aqui a gente vai fazer um V, desse jeito aqui. Agora é só a gente continuar pulando um, desse jeito aqui. Agora nesses buracos que ficaram aqui, a gente já pode fechar com as madeiras de bétula. Então a gente pode fechar até aqui, é o final. Até o final aqui. Vamos chegar até lá no final. E vamos completar com as tábuas de bétula, tá? Eventualmente a gente já vai fazer as janelas. Então pode ficar despreocupados. O de vocês é pra estados exatamente desse jeito aqui. Tudo tampadinho. E agora aqui do lado de fora a gente já pode começar a trabalhar nas janelas. Então aqui a gente vai pular um, certo? Desse jeito aqui, pula um. E vamos quebrar dois. Vamos quebrar dois do outro lado. E aqui, aonde tá nas escadas, alinhado. Pulando um aqui, a gente vai quebrar um, desse jeito. Aqui em cima a gente vai quebrar, vai colocar uma escada invertida, desse jeito aqui, certo? E aqui no meio a gente já vai colocar os vidros. Agora a gente vai pegar o meio bloco de pinheiro, certo? E vamos colocar aqui, desta forma aqui, certo? Alinhado com o bloco na parte de baixo, desse jeito. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vamos quebrar dois aqui. Dois aqui. Vamos quebrar um aqui do lado. Aqui em cima. E vamos colocar aqui meio bloco. E depois a gente vai colocar as escadas aqui embaixo, desse jeito aqui, certo? Eu só mudei as ordens, mas é a mesma coisa. Nessa parte menor, a gente vai quebrar dois, desse jeito aqui. E vamos colocar uma escada pra baixo, desta forma. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Quebrar dois. E vamos colocar um aqui embaixo. E aqui no meio a gente vai colocar vidro. Agora pra finalizar nessa parte de fora, a gente já pode colocar a porta. Eu vou usar a porta de pinheiro, desse jeito aqui. Vamos colocar os vidros, né? E volta de todas as janelas que a gente tem na casa. E aqui. Agora que a gente... Depois que a gente colocar as janelas e as portas. Agora a gente já pode pegar aqui o alçapão. E fazer mais uns detalhes a mais. Aqui do lado das escadas. Aqui embaixo a gente pode colocar o alçapão aqui. Aqui também do lado da escada a gente pode colocar mais um alçapão aqui. Aqui do lado a gente vai colocar aqui nessa parte de baixo, tá? A parte das escadas. Aqui também. Vamos colocar o alçapão nessa parte também, do lado das escadas. Certo? Do outro lado a mesma coisa. Colocar os alçapões desta forma. E como o último detalhe na parte de fora. Caso vocês quiserem, vocês podem fazer uma chaminé aqui nessa parte de cá. Então vocês vão quebrar dois blocos desse jeito aqui. Vamos subir três blocos na parte do meio aqui, né? Um, dois, três. Rente a janela. E aqui a gente pode pegar o bloco de pedregulho. Subir mais dois blocos. E aqui colocar uma escada de pedregulho. Certo? E aqui em cima desses blocos de pedregulho. Colocar um muro de pedregulho. E em cima colocar um meio bloco de pinheiro. Certo? E aí a gente faz um detalhezinho bem pequenininho. Mas dá um detalhe a mais pra nossa casa. E a gente acaba de finalizar a parte de fora. Agora vamos para a parte interna. Interna. É isso aí. E para a nossa parte interna a gente vai fazer dois andares aqui. Primeiramente vamos demarcar onde vai ficar o chão. E as paredes da nossa casa. Certo? E o chão também do segundo andar. Primeiramente no primeiro andar vamos pegar aqui o pedregulho. E vamos trocar esse chão que a gente tem aqui. Por blocos de pedregulho. Agora vamos fazer o chão do segundo andar. Para isso a gente vai pegar o meio bloco de pinheiro. Vamos pular aqui um, dois. No terceiro bloco nós vamos colocar aqui na parte de cima lajes de pinheiro. E vamos fazer isso no chão todo até chegar do outro lado. Perfeito. O de vocês é para estar desta forma aqui. Agora nessa parte menor a gente vai chegar e vamos quebrar um, dois, três para cá. Vamos quebrar um, dois, um, dois, três, um, dois, três. Até fazer três blocos por três blocos dessa forma aqui. Porque a gente aqui nessa parte a gente vai fazer uma escada. Certo? E nessa parte de cá vai ser onde vai ficar o nosso quarto. Então para isso vamos começar aqui com as paredes da parte de baixo. Então vamos pegar aqui o tijolo de pedra. Vamos colocar dois. Desta forma aqui. E aqui desse lado a gente já só vai colocar um desse jeito. Agora a gente vai pegar as tábuas de betel. A gente não tem problema, pode quebrar. Porque a gente vai fazer a mesma parede lá em cima. Então vamos colocar desse jeito. Vamos quebrar aqui. E vamos colocar desse jeito aqui. Então agora vamos começar a fazer aqui as escadas que vão dar acesso ao segundo andar. E para isso aqui da parte dessa janela aqui. Vamos colocar um meio bloco dessa forma. Vamos colocar dois subindo aqui. Agora a gente vai chegar aqui na linha. Vamos colocar mais dois desse jeito. Vamos colocar um aqui na linha. Mais dois aqui na linha. Mais dois desse jeito. E mais dois desta forma aqui. Agora chegando aqui nessa parte que a gente acabou de fazer na parte de baixo. Nós vamos subir mais três blocos dessa forma aqui. Fazendo uma janela. E aqui a gente pode fazer dois até chegar aqui. Então a gente vai colocar dois até chegar aqui. A gente pode chegar até aqui em cima. Fechar. Não tem problema nenhum. E agora aqui nessa parte de cá. Vamos pegar aqui as escadas. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar as escadas e colocar aqui em cima. E aí a gente vai ter um espaço para entrar no nosso quarto. Nessa parte de cá. Caso vocês queiram, vocês podem trocar a madeira que está aqui. Certo? Toda por mangue. Aí a gente vai ter uma parede com uma cor só. Certo? Então a gente pode trocar isso aqui tudo. E colocar mangue. Certo? Não vai dar nenhuma interferência do lado de fora. Então agora a gente finalmente pode começar a decorar. Vamos começar aqui pela parte de baixo. Depois a gente vai subindo. Então aqui. Vamos chegar aqui no canto. Colocar um barril virado para cima. Aqui no outro canto também vamos colocar um barril virado para cima. Aqui no meio a gente vai colocar uma craft table. E aqui no canto a gente vai colocar um alto forno aqui. E um defumador desse lado aqui. Em cima do barril da esquerda eu vou colocar aqui uma lâmpada. Aqui no barril da direita eu vou colocar aqui um vaso. E uma tulipa laranja em cima dela. Do lado da porta eu vou colocar aqui dois meio blocos de pinheiro. Vou colocar aqui um alçapão de pinheiro. Eu vou colocar aqui para parecer uma mesa. Em cima dele eu vou colocar aqui pepinos no mar. Vou colocar um, dois, três. Desse jeito aqui. E agora a gente já pode vir para o lado de cá. E para o lado de cá nós vamos pegar aqui o alçapão. Vamos colocar aqui na parte de baixo desse tronco que está aqui, certo? E na parte de cá a gente vai pegar as lajes de pinheiro. E vamos seguir uma linha reta até chegar no final. Desse jeito aqui. Agora a gente vai pegar o lampião. E vamos colocar um lampião bem aqui perto da janela, certo? Desse lado aqui. E do outro lado vamos pegar aqui um vaso. Vamos colocar aqui uma tulipa laranja também. Desse lado de cá. Agora aqui no meio das escadas a gente vai colocar uma composteira desta forma aqui. E vamos pegar as folhas de carvalho. Vamos segurar shift e vamos subir aqui duas folhas de carvalho desta forma. Agora para preencher esse chão eu vou pegar aqui a lã laranja e o tapete laranja. E eu vou colocar aqui perto do alto forno. Vou colocar dois. Um, dois. Na diagonal eu vou colocar um, dois. Dois, dois, três. Eu vou fazer um L desta forma. E aqui nesse espaço eu vou quebrar e vou colocar a lã laranja desta forma aqui. Agora na parte de cá antes de chegar nas escadas eu vou colocar uma aqui. Vou colocar uma na diagonal, certo? Vou colocar duas desta forma aqui. E agora eu vou completar com o bloco desta forma aqui. E preencher com as lãs amarelas desta forma aqui. E vai ficar bem legal. Agora subindo nesta parte de cá nós vamos pegar aqui a cerca de carvalho. Vamos colocar uma cerca aqui. E vamos colocar um portão nesta parte de cá. Vamos pegar aqui o alçapão e vamos colocar aqui. Vamos pegar um vaso e vamos colocar aqui um dente de leão em cima. E aqui do outro lado vamos pegar aqui a composteira e eu vou colocar uma folha de carvalho. Agora nessas janelas que ficaram aqui eu vou pegar o alçapão e vou colocar aqui nesses espaços desta forma aqui. Opa! Dessa forma aqui. E aqui nesse espaço que ficou grande vou pegar aqui o meio bloco e vou colocar um, dois, três, quatro. Aqui nessa parte a gente vai colocar um em cima e vamos colocar um embaixo. Porque a gente vai pegar agora uma corrente e vamos colocar nessa parte aqui. Se a gente fizesse assim não ia dar. E vamos colocar um lampião desta forma. E aqui a gente vai conseguir iluminar essa parte do corredor para chegar no nosso quarto. E primeiramente a gente vai pegar aqui e colocar uma porta virada para dentro. E aí assim a gente vai ter acesso ao quarto. Para começarmos vamos pegar aqui os troncos de pinheiro descascados. Vamos chegar aqui no canto e vamos chegar até o final com o bloco virado para cima. Desse jeito aqui. Todos os cantos vai ficar três blocos em cada lado. Agora aqui na parte de cima. Um, dois, três. No quarto bloco vamos fechar com troncos desse jeito aqui. Os quatro lados. E aqui vamos pegar uma tocha. Vou colocar aqui uma tocha em cada lado. Também nessa parte que ficou aqui pequenininha. A gente pode colocar uma tocha ali no meio. Para evitar que não tenha algum morcego, algum monstro aqui nessa parte de cá. Porque a gente vai pegar e fechar todo esse teto aqui, certo? Então vamos pegar aqui e colocar dois, três. Um, dois, três. E vamos fechar desse jeito aqui essa parte de cima. Agora com o alçapão a gente vai pegar e colocar um em cada lado desse jeito aqui. Nessa parte do meio. Um embaixo e um do lado. Desta forma aqui. Vamos pegar botões de carvalho. Vou colocar um em cada lado. Deste jeito aqui. Dois, dois. Dois, dois. Em todos os cantos do nosso quarto. E aqui no meio a gente pode pegar o lampião e colocar aqui. E agora finalmente a gente já pode começar a decorar. E para isso a gente vai começar aqui com o baú. E vamos chegar aqui do lado, no esquerdo. E vamos colocar um baú grande desse lado. Do outro lado a mesma coisa. Lado direito agora dessa vez. E aqui vamos colocar um barril virado para cima. Um barril virado para cima. Desse jeito aqui. Agora vamos pegar aqui um estante de livro. Colocar um em cada lado desse jeito. Vamos pegar uma cama laranja e colocar aqui no meio. Agora eu vou pegar um quadro. E vou colocar um aqui desse lado. E vou colocar um do outro lado. Desses quadros maiores, né? De dois blocos. Na frente deles, aqui nesse lado eu vou colocar um vaso. E aqui nesse lado eu vou colocar três pepinos. Desse jeito aqui. E em cima desse vaso eu vou colocar uma flor. Desta flor silvestre azul. Desse jeito aqui. E para finalizar, vou colocar aqui um tapete. Então vou colocar um, dois, três. Vou colocar um, dois. E um, dois. Eu acho que eu vou fazer esse jeito meio na diagonal. E vai dar um detalhe a mais para o nosso chão. E desta forma a gente termina o nosso quarto. A gente termina a entrada do nosso quarto com as escadas. A parte de baixo e também a gente terminou a nossa casa medieval. E a gente tem essa nota. E vai dar um detalhe. E vai dar um detalhe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma